Olá, crianças! Tudo bem? Olha a Tia Luiza aqui de novo. E hoje eu estou passando por aqui para ensinar para vocês um jogo matemático. E nesse jogo a gente trabalha a concentração, a coordenação motora, a atenção, o numeral e quantidade. Vamos aprender como fazer esse jogo? Olha só, para esse jogo vocês vão precisar de materiais que vocês têm em casa. Isso aqui, prendedores, isso mesmo, prendedores de roupa. Vamos usar também CD, que é CD velho que vocês têm em casa que não usam mais. Mas quem não tiver CD, vocês podem usar pratinhos como esse aqui. Ou até mesmo uma folha dobrada ao meio, certo? Desse jeito, a Tia Luiza vai mostrar para vocês as três formas, certo? Para vocês fazerem em casa. Com os prendedores, para deixar o jogo mais bonito e colorido, vocês podem usar o lápis hidrocor e enfeitar o prendedor do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer bolinhas, podem fazer tracinhos. Corações, pode usar a cor que você quiser, para deixar eles bem bonitos e com a sua carinha. Coraçõezinhos, florzinhas, olha só que legal. E a gente vai deixar aqui separado. Para continuar o jogo, vocês vão precisar recortar alguns quadradinhos assim como estes, certo? Em cada quadradinho desse, vocês vão escrever os números de 1 até o 10. Vamos começar a escrever? Vou pegar um piloto e vocês podem usar o lápis hidrocor, certo? Vou escrever agora o número, ó. Que número é esse? Número 1. Ah, eu escrevi aqui o número 1. Vou pegar cola e vou passar. Usa pouca cola, tá gente? Vou colar de um lado aqui do meu CD. Olha só, também, gente, vocês podem usar o outro lado, certo? Deixa eu fazer agora o próximo número. Próximo número, depois do 1, vem o quê? O 2. Olha só aqui o número 2. E depois do 2? Isso mesmo, vem o 3. Número 3. Depois vem o 5? Não, depois do 3, vem o número 4. Vou escrever aqui o número 4. Depois do 4, vamos lá, acompanhando a tia, dizendo aí? 5. Muito bem. O número 5. Depois do 5, a gente faz o 6. Número 6. Número 6. Olha ele aqui. E depois do 6? Depois do 6, vem o... Isso mesmo, o 7. Número 7. Depois eu vou fazer o número 8. o número 9. E agora, o número 10. Isso mesmo, o número 10. Para esse jogo, a gente vai fazer do número 1 ao 10, está certo? Agora, nós iremos, ó, começar a colar. Lembra que eu já colei aqui o número 1? Vou escolher algum outro número, ó. Passar a colinha aqui. E colar nesse meu CD aqui do outro lado. Esse número aqui, ó, que eu colei, é o 7. Isso mesmo, gente, o número 7. Vou colar outros números aqui também, ó. Vou passar a cola. Que número é esse? Número 10. Isso mesmo, o número 10. Escolhi aqui outro número, ó. Esse aqui é o 5. Vou colar aqui do outro lado do meu CD. Outro número agora. Vou pegar esse daqui, ó. Número 6. Passei a colinha aqui no número 6. Colei de um lado. E escolhi esse número aqui. O 2. E vou colar do outro lado. Olha só que legal. Agora, eu vou ensinar pra vocês, ó. Vou mostrar aqui no pratinho como é que ele vai ficar. Peguei aqui esse próximo número. Passei a cola, ó. Colei aqui no meio. Número 3. Esse aqui é o número 3, tá, gente? Deixa aqui separadinho. Que eu não tenho nem CD, nem pratinho. Não tem problema, ó. Vocês vão dobrar a folha, como a tia Luiza falou aqui e mostrou. Certo? Pra deixar ela mais durinha. Vai pegar um número. Cola aqui de um lado. E pode pegar o outro número, ó. E colar do outro lado também. Aqui e aqui. Sobrou um número. O número, que número é esse, crianças? Número 8. Vou colar aqui no outro pratinho. Agora, criançada, vocês, ó, que já enfeitaram, já pintaram os seus prendedores de roupa, vocês vão, ó, colocar no CD, ou no pratinho, ou no papel, de acordo com a quantidade que está indicada. Certo? Esse número aqui, ó, é o número 7. Então, eu vou colocar 7 prendedores. Vamos contar, ó. A gente trabalha a coordenação. Olha a pinça aqui, ó. Vamos ver quem tem força pra apertar aqui. Muito bem. Vamos contar até o número 7. Já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Tá vendo como ficou legal? A gente trabalha, ó, a gente trabalha, ó, a coordenação aqui, nessa hora que a gente está apertando o prendedor, o numeral e a quantidade, ó. Vou fazer agora com esse número aqui. Número 3. Número 3. Vamos colocar? 1, 2, 3. Olha só como ficou legal. Ah, crianças, eu quero ver vocês fazendo esse joguinho em casa, pra vocês brincarem, ó, com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos, tá certo? Não esqueçam, tirem foto, mandem pra tia Louise, poxa no Instagram da escola, certo? Que aí, ó, vocês vão ver como é legal e interessante a gente fazer esse jogo pra gente trabalhar a matemática, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!